Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Minecraft Tô aqui no Minecraft Windows 10, Pocket Edition, não, Pocket Edition não é né, é tudo na verdade, é tudo, é o Minecraft Bedrock Eu fico sempre confuso nesse negócio, mas certo, e é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês a nova versão Que na minha opinião é o melhor Adam BR de One Piece, é o mais completinho, que é o Adam do Galo, ele atualizou, fez algumas mudanças interessantes Outras na minha opinião que não foram, adicionou algumas coisinhas também, e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, dar minha opinião sobre o Adam E lembrando que se você quiser baixar, o link do canal dele vai tá aí embaixo, e não esquece de deixar o like aí no meu vídeo também, beleza? Se inscreve no canal, que mano, a gente tá tentando chegar a 52 mil inscritos, falta bem pouco, eu acho que a gente consegue chegar ainda hoje, mano Um diazinho depois de agosto, de boa, de boa, tranquilo, belezinha? E antes de começar eu tenho que me apresentar, então, salve, salve, eu sou o Gog, se você tá aqui no meu canal E é isso, vamo que vamo, seguinte, tamo aqui no Adam E lembrando uma coisinha também pra vocês, que quem assistiu o vídeo de hoje de manhã, de Bloxfruits, sabe que eu falei que o meu teclado é antigo Eu tenho dois teclados, na verdade eu tinha, um é mais silencioso e o outro é mais barulhento Infelizmente o silencioso quebrou, então eu tô aqui com um pouquinho mais barulhento, vocês vão ouvir uns estalinhos aí, bem barulhento mesmo Mas, mano, vai ser por enquanto até eu arrumar um outro, beleza? E bom, é o seguinte, vamo começar aqui pelo inventário Tiveram algumas mudanças, algumas coisas foram adicionadas também, pelo menos acredito que eu que tenha sido adicionado Que é o seguinte, espadas com haki's avançados A gente vai começar aqui, ó, mostrando pra vocês a katana, beleza? E tem aqui a katana braba, básica, interessante pra caramba, ó, desse jeitão E tem ela com haki, acredito que com haki já tinha Porém, essas duas variações aqui, eu não tenho certeza, eu acho que não tinha antes Que é com haki level 2, quando, por exemplo, o Zoro, ele utiliza lá em Drezorussa pela primeira vez E fica saindo esses efeitinhos aqui Talvez seja o haki level 2, não tenho certeza Eu sei que tem como deixar assim, basicão E tem como deixar assim também, mais potente, então deve ser level 2 sim, beleza? E tem aqui agora uma versão ainda mais aprimorada, ainda mais forte Que é com haki, na verdade, sem haki, né? Mas a lâmina negra, igual a lâmina da Ioro Só que esse aqui é na katana Basicamente, parece que quando você usa muito haki numa espada Ela fica com a lâmina negra E foi o que aconteceu aqui E ela é mais forte que o haki level 2, beleza? Bom, deixa eu tirar aqui as katanas As katanas já foram apresentadas aqui daquele jeitão E vamos lá Vamos agora pra Bizento, cara Bizento tá bem da hora Continua palito de dente Mas, tudo bem Tem aqui ela normalzinha E com haki Eu lembro que tinha ela assim com haki Aí tem ela com haki level 2 Infelizmente, eu não sei se... Eu acho que a gente nunca vai ver a Bizento no anime com haki Ou não, né? Porque provavelmente vai mostrar alguns flashbacks Do Barba Branca contra o Roger Contra... Sei lá, o Kaido Não sei Tomara Ele provavelmente vai usar haki avançado Na espada Tudo bem que na Guerra dos Maiorais Ele não sabia Sobre os haki avançados Eu não sei, mano Na verdade, já existiu haki Só que antigamente não tinha aparência, né? Era só uma energia mesmo Agora eles adicionaram essa aparência Então o Barba Branca sabia sim usar haki Então provavelmente ele vai saber colocar nisso aqui Desse jeito assim Ele tem também a Bizento com a lâmina negra Infelizmente não mostra aqui o dano Mas deve ser um dano bem forte Deve ser bem apelão o dano dessa Bizento aqui Se não me engano a Bizento substitui a espada de netherite Não, aqui já não acontece isso nessa versão Aqui é uma espada mesmo Não é uma substituição Beleza Caraca, e essa vila aqui? Acho que é do zumbi, né? A vila zumbi toda abandonada aqui na hora Beleza Bom, deixa eu tirar aqui agora essas lâminas E vamos agora para o Ado Ishimonji Caraca, esses nomes difíceis Bom, versão aqui sem haki Versão com haki Com haki avançado E com a lâmina negra também Muito top Bem diferenciado Deixa eu tirar aqui agora E bom, vamos ver aqui a Ioro A Ioro aparenta estar a mesma coisa A Ioro está a mesma coisa Pelo que eu fiquei sabendo Na próxima versão do Ado Ele vai deixar em tamanho Entre aspas real Vai deixar maior Vai deixar mais parecido com o anime Mas a Ioro continua a mesma coisa aqui A Ioro já é uma lâmina negra Então não tem como fazer uma Ioro Com a lâmina mais clara Até poderia Já que aqueles gorilas Lá de onde o Mihawk Que morava Usava uma espécie de Ioro Só que com lâmina branca Mas Acho que é meio Desnecessário Colocar isso Certo? Bom Temos aqui também os spawns Você pode ver aqui Os spawnzinhos padrões Acho que não mudou muita coisa Tipo Pelo que eu fiquei sabendo Mudou os drops Eu vou até pegar a Ioro de novo Cadê a Ioro? Vixe Eu nem sei mais Onde Que eu dropei a Ioro Eu sei que tem algumas lâminas aqui Ah, mas eu queria a Ioro Porque a Ioro é mais apelona Mas tudo bem Ah, tá aqui A Ioro tá aqui Meio, peguei Foi tudo Deixa eu tirar aqui Acredito eu que a Ioro Deve ser a mais forte Das lâminas aqui mesmo E bom Alguns NPCs mudaram O drop Eu vou começar aqui Com o pirata Pelo que eu fiquei sabendo Agora o pirata Ele dropa energia espiritual Isso Antes ele dropava Ou dropa Belly Beleza Energia espiritual Da hora Se eu não me engano Quem dropava energia espiritual Antes era os almirantes Agora os piratas dropam Tem aqui o vendedor De frutas 2 Que vem de frutas normais Deve ser que deve ser mais difícil de encontrar E eu acabei dando um spoiler Sem querer das frutas Que tem aqui agora Que é a Opie Não só vem dessas duas frutas aqui Será que tem alguma outra variação Opie e Tori Beleza Eu acho que ele só vem de essas Certo Deixa eu ver o que ele dropa Se eu matar ele Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver E o bicho imortal Beleza Não dropa é nada Certo Tem aqui também O spawn do Mihawk E o que mudou O que mudou foi o seguinte Agora você precisa de energia espiritual Pra comprar o Haki Antes você conseguia fabricar o Haki Com energia espiritual Agora você compra com ele Você pode comprar Ioro por Belly E com 40 de energia espiritual Você compra o Haki level 1 E pra você upar o resto do Haki Talvez você precise de mais energia espiritual Mas pra você conseguir É agora com o Mihawk É Faz mais sentido Talvez né Porque você precisa aprender com alguém Ninguém nasce sabendo o Haki Tá ligado Tipo Ele pode até nascer com o Haki Como o Luffy nasceu com o Haki do Rei Só que ele não sabia usar Por querer né Beleza Ele adicionou aqui também O NPC do Silvers Rayleigh Que aqui Você consegue comprar o Haki do Armamento também Consegue comprar o Haki do Rei E você deveria saber comprar o Haki do Observação com ele né Eu não sei se eles tiraram o Haki Na verdade eles O Galo Não sei se ele tirou o Haki do Observação Era pra estar aqui Mas Com o Rayleigh você aprende Duas coisas Haki do Rei e Haki do Armamento Eu vou comprar aqui o Haki do Rei Pra dar uma olhada Como é que tá funcionando E Vamos lá Tem aqui também O Marinheiro O Marinheiro agora Ele dropa Belly Beleza Parece que tem chance De ele dropar também Energia espiritual Mas dropou Belly De princípio E agora Teve a mudança Que eu achei Bem Estranha na real Tipo assim Ele O vendedor Ele vende Um baú de madeira por Belly E ele também vende O baú aberto Por mais Belly Sendo que Ficou bem estranho Essa caixinha aqui Na minha opinião Eu preferia o antes Tá ligado Acho que era mais legal Antes Isso aqui também Quadradão Não sei É só o que eu acho Beleza Certo Bom Deixa eu tirar isso aqui Tirar esses Belly Aqui também Deixa eu usar o Haki do Rei Pra ver se o Haki do Rei Tá bom ou não Certo E agora Você precisa Voltar A apertar Shift Pra usar o Haki Pra usar as coisas Isso eu também Não curti muito Na mudança do Adam Beleza Eu preferia antes Que você só clicava Com o botão direito Eu acho que ele vai mudar Isso depois Ele adicionou também Isso aqui Que é A roupa da Germa Do Sanji Que ficou muito da hora Que é muito da hora Também né Apertando Shift Você equipa E ficou interessantíssimo Isso aqui mano Tipo Você ganha uns efeitos Bem absurdos Velocidade Força Salto É da hora É da hora Isso aqui Isso aqui eu achei Bem interessante E Eu vejo muita gente Comentando Na série de Mundo Anime Sobre A versão que atualizou E tudo mais Mas Eu não pretendo Atualizar por enquanto Rapaziada Pelo simples fato De o seguinte Se eu vier aqui Da barra Function Fruits Você vai ver Que agora A gente tem Frutas novas Certo Mas também A gente tem Menos frutas Antes a gente tinha Agura A gente tinha Aguro A gente tinha A fruta do cavalo E aqui já não tem mais Tem a Op Que é a fruta nova Eu já vou equipar aqui Eu acabei de equipar A run sem querer E a gente ganha Um Levitar Apertando Shift A gente vai Levitar Pelo que parece Funciona em Players No player mais próximo Como só tem eu aqui Foi em mim Beleza Tem essa habilidade Também Chamada Tempestade Que eu não sei Se era pra ser O Gamma Rush O Gamma Knife Não sei o que era Pra ser isso aqui Mas tá da hora também Tem também esse bisturi Que eu acho que é uma forma De combate Pra você Usar como Uma faquinha Não sei Pra você Acertar algum NPC Só que eu não tô conseguindo Acertar aquele Esse aqui eu já tô acertando O Ready também Com o Marinheiro Eu não sei por que Não tá acertando Se você apertar aqui Na seta Ele fecha Beleza E tem também aqui agora A Yami Yami no Mi Que eu achei ela Um pouco bugadinha Cara Principalmente nesse aqui Nessa bola de energia Porque você Só de botar na mão Ele já começa a usar Você não precisa nem apertar Shift Entendeu? No caso Apertar Shift É o botão direito E tem aqui também O Anular Que você apertar no Shift Você vai jogar E vai acertar nos NPCs E fica com um efeito De náusea sinistro Eu vou até tirar da mão aqui Porque é um efeito Muito forte mesmo Realmente Dá até náusea Na vida real mesmo Beleza Fechou E bom Deixa eu tirar isso aqui Aqui temos a Mera 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 Tá bem da hora Continua a mesma coisa Aparentemente Você só não Aperta mais com o botão direito Você aperta Shift Beleza Joguei aqui uma bola de fogo Esse aqui é os tirinhos Esse aqui É um rio de fogo Continua a mesma coisa Beleza Ok Interessante Tem aqui também A Toritoro no Mi A versão híbrida E tem também A versão fênix Que se você colocar No modo De Experimental Não Não é experimental É uma parada de kids Lá De não sei direito Vocês estão ligados Você consegue voar Tem que ativar uma opção Beleza E pra fechar Tem aqui a Gomu Gomu Com a metralhadora Com Shift de novo E o pistol Também Ou o pistol a gente equipa Deixa eu ver Isso aqui A gente precisa só segurar Certo Daí Tem aqui as outras formas Tem Pra você conseguir o Gear 4 Conseguir Aquele item que você equipa E A segunda marcha Isso aqui também Não mudou Foi nada Beleza Mudaram só Algumas coisinhas Que foram esses detalhes Que eu falei Agora você aperta Shift Foram removidas Algumas frutas E Quando que eu vou Atualizar O modpack Da série O addon Da série Quando eu experimentar Pelo menos Todas as frutas Que foram removidas Então Falta ainda Eu experimentar Agura Deixa eu ver Quais mais Eu já experimentei A do cavalo Lá com o Klaus Agora eu não lembro Quais que faltam Mas tudo que foi removido Eu vou tentar explorar E depois eu vou atualizar Porque Mano Querendo ou não É coisas a menos Menos coisa pra fazer Se remover as frutas Sendo assim Só depois Eu vou mudar Beleza Mas é isso aí Lembrando que Ida Eu tô invisível Lembrando que o download Do addon Vai tá lá no canal dele E o link do canal dele Vai tá aí com os créditos Já que foi ele que criou E é isso aí rapaziada Espero que você tenha curtido Esse vídeo E não esquece de deixar o likezão Tudo nessa Valeu Falou E fui